Meu bem Põe, põe, põe as coisas, meu bem Põe, 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 se achar que te convém Põe, 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 põe tudo, meu bem Põe, 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 tudo em você fica bem Põe, 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 põe Põe, põe, põe as coisas, meu bem Põe, 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 se achar que te vão ver Põe, 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 põe tudo, meu bem Põe, 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 tudo em você fica bem Opa e joia importada é o que ela mais adora Se o produto é nacional, simplesmente ela ignora A saia que ela usa não dá pra fazer uma gola A mulher só sai de casa com as coisas todas de fora Põe, põe, põe as coisas, meu bem Põe, 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 se achar que te vão ver Põe, 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 põe tudo, meu bem Põe, 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 tudo em você fica bem Opa e joia importada é o que ela mais adora Se o produto é nacional Simplesmente ela ignora A saia que ela usa não dá pra fazer uma gola A mulher só sai de casa com as coisas todas de fora Põe, 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 põe as coisas, meu bem Põe, 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 se achar que te vão ver Põe, 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 põe tudo, meu bem Põe, 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 tudo em você fica bem Põe, 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 põe as coisas, meu bem Põe, 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 se achar que te vão ver Põe, 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 põe tudo, meu bem Põe, 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 tudo em você fica bem Põe, 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 põe as coisas, meu bem Põe, 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 se achar que te vão ver Põe, 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 põe tudo, meu bem Põe, 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 tudo em você fica bem Põe, 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 põe as coisas, meu bem Põe, 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 se achar que te vão ver Obrigado.